Boa tarde Manaus, boa tarde Amazonas, sejam todos bem-vindos a mais um dia de Câmara 13, programa da nossa gente, essa terça-feira, daqui a pouco, contando com a participação do nosso querido amigo Dr. Cidina Chalup, para mais um tema importante, para a qualidade de vida sua e de toda a sua família. Quero dar uma boa tarde aqui para Socorro, para o Gerson, todo mundo preparado já para mais um dia de programa, né Socorro, tudo bem? É, Conceição, boa tarde especial a todas as pessoas que nos acompanham no interior do estado do Amazonas, o Câmara 13 que tem recebido muitas mensagens, não é, Conceição, do nosso povo do interior, pessoas que participam conosco todos os dias, que falam a respeito de como estão vivendo, da sua qualidade de vida, e nesse momento você já pode se sentir à vontade, começa a mandar para a gente a sua mensagem, que o Gerson já está preparadíssimo para ler todas as mensagens desse dia 20, tudo bem, Gerson? Oi, Socorro, tudo bem? Boa tarde você, boa tarde a Conceição Sampaio, você que está no interior do estado acompanhando aí o programa Câmara 13 a partir de agora, lembrando que a sua mensagem você pode mandar através do 93737730, 93737730, para a gente ler aqui, daqui a pouco a gente vai ler todas as mensagens, já tem aqui um desaparecimento, que a gente vai começar a divulgar aqui, que está desaparecido, do Efraim Costa de Lima, de 29 anos, eu queria que você visse bem aí o rosto desse rapaz, ele saiu lá de Pauini, rumo a Manaus, e parou em Canutama, né? Ele vinha para Manaus, mas parou em Canutama e de lá desapareceu, tá bom? Então, se você tiver qualquer informação, estava no barco o comandante Maia III e sumiu. Por favor, você pode ligar para 9158-8913, 9158-8913, e também para o 3214-2268, para dar informação sobre o Efraim Costa Lima, de 29 anos, né, Conceição? Ok, então, Gerson, vamos fazer um giro policial para acompanhar as últimas informações da área de segurança pública aqui no município de Manaus. Vamos lá. Mais uma quadrilha tirada de circulação da cidade de Manaus, e a polícia continua trabalhando para colocar os beliantes atrás das grades. Vamos mostrar aqui esse carro, olha só, o Honda Civic, placa OK 7074, que foi crivado de balas pela polícia. E tudo começou lá no bairro Shangri-La, no Parque 10, quando esse Honda Civic foi tomado de assalto. E depois, os meliantes, né, os marginais foram para o bairro do Japinha, onde praticaram vários assaltos em vários lanches. E foi morto o Anderson, só está identificado como Anderson. Foram presos o Tiago Antony, o Ilken Paz, e também o menor de 17 anos que foi apreendido. O proprietário do carro está aqui, no terceiro Jeep, e também as vítimas desse assalto. Nós vamos conversar com eles agora. Como é que foi? Foi muito rápido, tudo rápido? A ação deles foi muito rápida, eles simplesmente pararam o carro, desceram do carro já com a arma em punho, e foram pedindo os celulares de todo mundo, e dos homens, as carteiras, e já recolheram tudo, já voltaram para o carro e foram embora. Tinha muita gente no lanche? Tinha bastante gente, acho que... De todo mundo que estava lá, pelo menos eles recolheram o que puderam, mas alguns conseguiram se afastar, pelo menos. Eles foram muito rápidos, então não deu tempo de pegar de todo mundo. Na verdade, eu estava chegando na minha residência, voltando de uma caminhada, e imediatamente, quando abri o portão e voltei para o carro, eles passaram muito lentamente, e eu nem me apercebi assim. Quando eu fui tentar entrar no carro, eles já saíram do carro, dois deles, né? Eles estavam em outro carro? Estavam em outro carro, uma cena vermelha, tudo muito rápido, né? E eu, quando percebi, nem sabia que era assalto nem nada, e já fiquei olhando e fui recuando. E quando eu percebi que eles iam entrar no meu carro, eu comecei a gritar. Polícia, chamar a polícia e tudo, né? Desesperado e tal, eles demoraram a sair, porque parece que eles não sabiam onde dirigir o carro direito, né? E ficaram estancando o carro e tudo, né? E aí eles saíram, e eu peguei um outro veículo, fui atrás, mas não consegui achar. Mas encontrei uma viatura numa outra esquina lá, já acionei. O difícil foi achar a placa do carro, que dá um nervosismo tremendo, né? Mas aí consegui ligar para minha esposa, ela me deu a placa do carro. E, rapaz, a polícia foi muito rápida. Eu acho que em questão de 40 minutos, muito, 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 eu quero parabenizar a polícia, porque foi realmente assim, maravilhoso. Coisa de 40, 50 minutos, e já estavam localizando, os caras estavam praticando os arrastões, né? Agora eles foram violentos com você, não? Não, eles nem falaram nada. Eu que percebi que era assalto, já saí fora. Fizeram quatro mesmo? Lá dentro do carro, quando eu vi, claro, tinha um motorista e saíram dois. Pode ser que tivesse um outro lá. Os dois saíram e saíram de trás, então deveria ser quatro, realmente. Agora o que é que passou pela sua cabeça, Raimundo? Rapaz, nessa hora dá um nervosismo, meu coração tá pesando uns 10 quilos, porque é muito complicado, eu nunca passei por isso na minha vida, espero que ninguém passe também, mas o que o meu conselho hoje é que, quando for chegar na sua casa, dê uma volta no quarteirão, dê uma olhada, pare o carro, ali não sai imediatamente, você vê o carro se aproximar, fique dentro, não saia. E não reagir também. E não reagir, eu fiz uma besteira de ficar gritando por isso, que todos eles estavam armados, e eu não sabia, mas eles poderiam ter me atirado. Mas graças a Deus, hoje é meu aniversário, e Deus me deu mais uma oportunidade de continuar vivendo. Dois aniversários? Dois aniversários, Deus é maravilhoso. Ok, obrigado Raimundo, olha, então tá aí, é mais um caso solucionado pela polícia, a polícia que não tem brincado de serviço, e tem colocado os bandidos atrás das grades. Você que tá pensando aprontar, pense duas vezes, que um foi pro saco, né, que foi o Anderson, ele morreu na troca de tiros com a polícia, e a polícia tem que agir a si mesmo, e é aquilo que a gente diz, o crime tem dois caminhos, cadeia ou cemitério. Por enquanto, esses três elementos, no caso aí o Tiago Antônio e o Canspares, e o menor de 17 anos, estão indo pra cadeia, o menor, é claro, que vai pra um local especializado pra menores. Gerson Guerra, para o Câmera 13. Obrigada, Gerson, pelas informações. O programa tá tendo o prazer de receber aqui duas queridas amigas, são professoras, e estão aqui pra divulgar o primeiro simpósio do curso de tecnologia em gestão pública, professora Enelie, e a professora Neuza. Tudo bom, Mishki? Sejam bem-vindos aqui na Band. Obrigada. Gostaríamos de agradecer, como sempre, a sua recepção, que é sempre maravilhosa, e o apoio pro nosso primeiro simpósio, e nós estamos muito gratos, e vai ser o primeiro simpósio de gestão pública do curso de tecnologia em gestão pública da Universidade do Estado do Amazonas, no dia 29, no dia 30 de maio. vai ser transmitido ao vivo para 25 municípios, onde tem as nossas turmas do TGP, contando com a turma Manaus. E estamos promovendo esse evento exatamente para promover essas políticas públicas de choque de gestão. Estamos trazendo aí algumas pessoas no cenário regional, com a professora Luísa Bessa, e num cenário nacional, que é um dos autores da teoria, que é o professor Tadeu. Agora, professora Enili, quais as pessoas que vão poder participar aí desse simpósio? A sociedade como um todo, alunos do curso de administração, do curso de economia, do curso de gestão pública, profissionais, qualquer um que se sinta à vontade, aberto ao público em geral, e o que é bom é que é gratuito as inscrições. É isso que eu já ia perguntar aqui à professora Neuza. De que maneira as pessoas interessadas, que tenho certeza que muita gente vai querer participar, elas podem entrar em contato aqui com vocês? Bom, pode entrar no Facebook, né? Nós temos já um site lá, também tem o blog. E quem quiser, está aberta toda a comunidade em geral. E eu conto com a presença de vocês, e obrigado pelo seu apoio, que para a gente está de subimportância. Obrigada. Obrigada. E é o blog, blog? www.simposiotgpuea.blogspot.com Aquele dia que vocês falaram muito bonito aqui, viu? Obrigada. Obrigada, minha querida professora. Obrigada, senhora Neuza. Aparece sempre. Tá bom? As portas sempre abertas. E você está convidada para a nossa abertura. E vocês, por favor, entrem no nosso blog, façam a sua inscrição, estamos aguardando vocês. Oba, coisa boa. Qualquer contato, liga para a gente, que a gente passa mais informações. Gerson, tem novidade aí, Gerson? Vamos ver quem está conosco, nesse momento, fazendo companhia e participando aqui do Câmara 13. Gerson. Você pode mandar a sua mensagem através do 93737730. Olha aí. Olá, Conceição. Boa tarde para você e para a Socorro. Manda um alô aqui para o Tiago, aqui do São José 2. Estou ligado no Câmara 13 todos os dias. Legal. Um abraço, Tiago, para você. Conceição, manda um abraço para a Luzia do Totó de Manicoré. Opa. Aí, Manicoré, ligado com a gente, hein? Boa tarde, Conceição Sampaio, Socorro Sampaio. Beijos no coração de cada uma de vocês. Lindas. Fiquem com Deus. Oi, abençoados. Mandem um beijo para o Júnior Lima, do Salão de Beleza Eunice e Júnior, Eunice e Júnior, lá em Urucará. Então, aí, obrigado a vocês. Também, o pessoal que está mandando alô para a gente, de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Parintins, Borba, Manicoré, Altazes, Barcelos, também São Paulo de Olivença, Maueste, Cacau Pereira, o pessoal do Castanho Careira. É tanta gente, viu, quando estão mandando mensagens para a gente. Olha que maravilha, né? Pois é, obrigado a você no interior do estado, né, Conceição? A audiência pública foi realizada no plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de homenagear as lideranças comunitárias. A proposta foi da vereadora Socorro Sampaio, em reconhecimento ao papel importante que o líder comunitário desenvolve, como um elo entre o poder público e a sociedade. Uma homenagem justa, uma homenagem digna e uma homenagem merecedora a todas as lideranças que trabalham voluntariamente nesses bairros, né, em prol da população que representam. Isso é muito bom para nós, incentiva a gente a trabalhar mais e lutar pelo povo, na realidade, né, pelo povo da comunidade, e é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos com o apoio dela, eu tenho certeza que ela vai nos ajudar cada vez mais. Nosso trabalho, por exemplo, né, que é temático, é mulher, a gente conversa muito com os líderes comunitários, porque, na verdade, elas é que sabem onde está o problema, muitas vezes, durante a madrugada, é ela que sai da casa dela, que vai acolher a mulher vítima de violência, então, as capacitações, tudo, agora mesmo a gente está fazendo o Promotor Legal Popular, que é um curso de capacitação, e nós ouvimos as líderes comunitárias, estamos capacitando líderes comunitários, porque ela é quem está mais perto da demanda. O líder comunitário bom, ele viabiliza ações efetivas, ele pede o que é viável, ele solicita o que é bom para a comunidade, ele trabalha a favor da população que ele representa. A Polícia Militar, ela sempre teve, né, uma parceria muito grande com todas as lideranças comunitárias aqui em Manaus, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Centro-Oeste, e isso sempre fez com que essa parceria, as informações, os fatos que interessam à Polícia Militar, que interessam à Segurança Pública, chegassem de primeira mão ao comando da nossa instituição. Para a vereadora Socorro Sampaio, o líder comunitário é fundamental para a resolução de problemas enfrentados nas comunidades. O papel do líder é um papel como do vereador, né, que está ali perto das pessoas, perto do povo, ouvindo, trazendo reivindicações. Nós recebemos aqui na Câmara Municipal praticamente todos os dias a figura do líder comunitário, e aqui eu quero prestar uma homenagem a todas as pessoas que estão aqui, que são pessoas guerreiras, pessoas que moram na zona rural, que vieram aqui para participar da nossa homenagem, muitos vieram de barco, muitos precisam enfrentar horas e horas e horas dentro de um barco. Então, a essas pessoas que com todas as dificuldades lutam e nunca desistem de acreditar numa sociedade, numa infraestrutura melhor, os nossos parabéns. Tem que parabenizar a iniciativa da vereadora Socorro Sampaio e parabenizar os líderes comunitários que têm feito esse grande papel de levar ao setor público, aos políticos, essa necessidade que as comunidades ainda têm no dia de hoje. Parabéns, portanto, à nossa querida Socorro por a grande iniciativa. Falando em líder comunitário, deixa eu mostrar aqui, Carlos Simões, a gente está falando de liderança comunitária. Conceição, lembrar há pouco o que eles relembraram lá também, nesse momento, da sua passagem pela Câmara Municipal, quando você apresentou aquele projeto de lei, que daria ao líder comunitário a garantia de um passe de transporte. E isso é muito importante, porque quantos saem de casa somente com o dinheiro da passagem, passam o dia inteiro, não é, Conceição? Sem ter condições de comprar muitas vezes um alimento. Então, na Câmara Municipal, agora, eu reapresentei esse projeto, essa proposta que foi sua lá atrás. E se Deus quiser, quem sabe, em breve, os nossos líderes comunitários não terão esse passe livre, né? Tomara, né? Se Deus quiser. Falar em liderança comunitária, deixa eu mostrar aqui o Carlos Simões, meu querido. Esse que é o lutador. Representando todos os líderes comunitários, Carlos, que têm um trabalho maravilhoso. Verdade. E assim, está engajado sempre nessa luta que é tão importante, né? Parabéns, através de você, todas as lideranças comunitárias. Fazer um intervalo comercial, daqui a pouco tem o doutor Sidney Chalup, no Alô, doutor. Vamos falar de Alzheimer, gente. Esse é um problema que tem crescido muito. Você sabe como lidar com uma pessoa que tem Alzheimer dentro da sua casa? Então, todas as informações a gente pode ter já já com o nosso querido doutor Sidney Chalup, que já está ao vivo aqui nos estúdios da Band. Voltamos já já. Olha, gente, você sabe que todas as terças-feiras nós temos o nosso quadro Alô, doutor. E sempre o doutor Sidney aqui, que você já conhece, já curte, já acompanha, traz um assunto que, de fato, merece toda a nossa atenção. Hoje, nós vamos tratar do Alzheimer. Pois é, um problema sério, né, de saúde, mas que merece toda a nossa atenção para que a gente possa saber cuidar melhor das pessoas que nós amamos e que têm esse problema de saúde. Acompanhe agora no nosso quadro Alô, doutor. Gente, quando você começa a esquecer alguma coisa no seu dia a dia, isso causa preocupação? Agora há pouco, aqui no estúdio, eu já tinha esquecido uma coisa que era importante. E para falar sobre esse esquecimento, para falar sobre uma doença que hoje está muito propagada aí nos meios de comunicação, que é o Alzheimer, que nós vamos bater esse papo com o flamenguista, doutor Sidney Chalup. Tudo bem, doutor Sidney? Tudo bom, prazer estar aqui sofrendo. O senhor não esqueceu que era flamenguista não, né? Não, não dá para esquecer, o sofrimento não deixa. E realmente, o Alzheimer é uma doença crônica, degenerativa, incurável, infelizmente, e que ela acomete uma pessoa no mundo a cada quatro segundos. E cada vez mais tem aumentado, e por conta de vários fatores. Fatores de estresse do dia a dia, fatores principalmente que a nossa população está envelhecendo. Então, 15% das pessoas acima de 65 anos tem o Alzheimer. E ela é uma doença antiga. Se a gente fala, ah, o Alzheimer surgiu agora? Mas o Alzheimer, inicialmente, ele surgiu em 1906, quando um cientista chamado Aloysius Alzheimer estudou uma senhora de 51 anos que perdeu, começou a apresentar uma demência. Então, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. Agora, doutor Sidney, em que momento a gente deve se preocupar? Porque é muito comum na vida sedentária, não é? Nesse corre-corre do dia a dia, você começar a esquecer coisas. Quando que esse esquecimento já é um sinal de alerta? Isso é importante que você falar. Antes de você falar do esquecimento, sinal de alerta, é o sim. A pessoa tem que procurar. Três de cada quatro pessoas que têm demência, elas não procuram. Não procuram por vergonha, não procuram porque são discriminados. A gente brinca muito que a pessoa está ficando gaga, está esquecendo. Mas a primeira coisa é, você pega e deixa um objeto e não sabe onde deixou o objeto. Você começa a ter uma perda da memória recente. Tipo, poxa, você tem que pagar tal conta, você esqueceu de pagar tal conta. Você, e aí começa a correr o risco, porque as pessoas começam, na atividade do dia a dia, esquecer, por exemplo, você deixa um fogo ligado e esquece de apagar. Isso é um sintoma inicial. Você, por exemplo, entra no ônibus e não sabe a parada em que você vai ficar. Você, por exemplo, você esquece a hora de tomar alguns remédios. Então, isso é a fase inicial do Alzheimer. Então, nós temos esta primeira fase, que é a fase em que você tem que procurar um especialista, é a fase que você tem que trabalhar. Você não pode dar muita importância para ela. Mas você que está na sua casa, se a pessoa se esconde... E o que acontece na prática? Infelizmente, a pessoa que apresenta esses sintomas, ela começa a se esconder dos outros. E isso é um erro gravíssimo, porque quando você vai ter a manifestação da doença, você vai tê-la numa fase mais avançada. Então, a pessoa começa a dizer assim, poxa, eu estou esquecendo. Mas isso é comum da minha idade, se é envelhecimento, se é gaga. Procure um especialista, procure um atendimento médico, que existe algumas drogas que retardam esse processo. Isso é importante. Do cérebro. De um cérebro, não é? Do cérebro da pessoa que tem Alzheimer. O que acontece? Há uma atrofia. Com a idade, as células nervosas, elas tendem a diminuir, e o cérebro da pessoa com Alzheimer tende a diminuir. Então, a gente tem nessa imagem bem clara, isso aqui é um cérebro normal. Pode dar um... Se dá um close aqui, nós temos o cérebro normal, do tamanho normal, e o cérebro da pessoa que tem Alzheimer. O que acontece? Quando a pessoa tem Alzheimer, o cérebro é como se tivesse uma atrofia. E aqui nós temos uma comparação. Essa imagem sombreada é a imagem de um cérebro normal, e a imagem de dentro é o cérebro normal. Então, essa atrofia impede que a pessoa consiga lembrar e fazer as suas atividades diárias. E, à medida que isso vai progredindo, ela vai perdendo, às vezes, até a capacidade de comer, a capacidade de manter a higienização. E hoje tem que ter, em determinado grau, um cuidador da pessoa portadora de Alzheimer. Então, é fundamental que ocorra uma inclusão social cada vez maior, porque a pessoa com Alzheimer hoje é considerada uma pessoa incapaz, e tem que ter um cuidador. E algumas coisas são fundamentais, como, por exemplo, proibir a pessoa de dirigir. Por isso que a nossa legislação, após 60 anos, o tempo da carteira de motorista é menor. Porque ela não pode fazer algumas atividades que tem que ter essa avaliação mais precoce. E é fundamental que essa perda neuronal, ela acontece progressivamente. E ao ponto que, numa fase tardia, a pessoa fica numa cama, e ela não consegue nem deglutir, ela perde a capacidade cada vez maior de ter as funções vitais. Agora, doutor, seja uma pergunta, sim, que eu acho importante, que eu tenho certeza, porque eu já acompanhei alguns casos de famílias que têm alguém, que têm esse problema de Alzheimer. É importante com que a família traga essa pessoa para a realidade, ou embarque numa ilusão, porque essa pessoa costuma, não é? É. Geralmente, tem esses quadros. Nós temos algumas recomendações, né? A primeira é educar o público. Então, a pessoa que tem familiar com Alzheimer, todos têm que estar educados. E aí, reduzir o isolamento dessa pessoa que sofre Alzheimer. Porque ela, por si só, ela tende a se excluir. Ela tende a se manter num ambiente isolado. E outra, nós temos que buscar e reconhecer os direitos das pessoas com Alzheimer. Alzheimer, elas têm direitos hoje, junto à sociedade, elas têm direito que nós temos que envolver na comunidade a pessoa com a demência de Alzheimer. Trazer essa pessoa para a realidade. Trazer a pessoa para a realidade, para a inclusão dentro do momento na qual ela desenvolva atividades físicas, porque à medida que ela se exclui, ela vai ficando cada vez mais parada, mais deitada. Então, tem que ter todo um contexto de melhorar o treinamento das pessoas e médicos e a assistência básica dessa pessoa. Então, temos que trazer para o ambiente... Para o convívio social. Para o convívio social. Ainda que essa pessoa esteja vivendo... É como se ela estivesse vivendo uma outra vida. Exatamente. E ela tenta se afastar cada vez mais. Então, você tem que colocar... Porque ela não reconhecendo ninguém, ela se isola, porque aquele é como se não fosse mais o ambiente dela. É, e isso é fundamental. E você que lida com essa pessoa tem que ter paciência. Tem que saber. Você é acostumado com aquela vovózinha. Aí você diz, ah, você está ficando broca, está ficando gaga. E você tem que imaginar que ela... Você vai ter que repetir três, quatro vezes as coisas. Você fala uma coisa e ela não absorve. A memória recente dela perdeu. Então, você tem que estar treinado para isso. E você tem que ter a consciência de que você está com uma pessoa doente na sua casa. E é uma doença progressiva. Infelizmente, a cada tempo que passa, a cada dia que passa, ela vai piorar. Nossa. Então, isso é fundamental, o relacionamento familiar, porque a família é a base de tudo. Verdade. Na prática, como eu falo para vocês, é uma tentativa de exclusão. E a pessoa, se você se sente excluída dentro do seu ambiente domiciliar, você não vai buscar cada vez mais e vai se isolar. É isso que acontece na prática. Ela acredita que está vendo coisas... Não, ela esquece. Basicamente, ela tem uma perda da memória. Então, ela não chega na fase, só numa fase de delírios. Ela não chega a ter delírio. O que acontece na prática, socorro, é que ela só tem memória antiga. Então, ela conversa com você e lembra de quando você era criança das coisas que você fazia. Então, isso dá uma ideia de que ela tem um delírio. Mas a imagem que ela tem é uma ideia tardia. Ela não tem memória recente. Essa é uma coisa muito comum. Então, Cidina, eu quero deixar uma pergunta aqui já para o senhor. O que pode mudar na vida de uma pessoa que está com Alzheimer através do amor? Então, o amor, ele pode ser esse ingrediente capaz de incluir socialmente essa pessoa? Já, já o senhor responde. Porque agora, falando de amor, a gente vai ouvir o padre Delaí Coervas nessa mensagem de otimismo, de motivação. E, acima de tudo, da presença de Deus na nossa vida. Olá, Conceição. Que bom estar aqui com vocês pela Rede Bandeirantes aqui de Manaus. Tentando levar a bênção, tentando levar a graça, esperança e, principalmente, otimismo para você. No meu livro, eu digo, como não deixar que os impactos da vida não assolem nosso coração? Ué, é só ter coragem. É só erguer a cabeça e dizer, eu sei em quem eu acredito. Primeiro, no meu Deus. Segundo, na minha fé, na minha doutrina. Terceiro, acredito em mim mesmo. Acredito na pessoa com quem convivo. Eu acredito e é por isso que eu tenho que não parar. Eu tenho, sim, que parar. Parar com essa estagnação, com esse pessimismo, com essa mania que a gente tem de achar que tudo é ruim, que nada serve, que nada está bom. Essa murmuração só serve, sabe para quê? Para afastar a gente e as pessoas que nos amam. E para afastar as pessoas que nos amam bem distante. Por isso, não perca a oportunidade de fazer valer tudo aquilo que você conquistou até hoje, tá bom? Pensa, aprimora o que você ganhou, porque é isso que vale a pena. Valeu! Quero muito agradecer as pessoas que estão conosco nesse momento, fazendo companhia, fazendo programa. Olha aí, doutor Sidney, um abraço para o senhor. Estou lhe parabenizando aqui pelo excelente médico que o senhor é. Uau! E olha, bacana transmitir esses conhecimentos. Obrigada, viu? Quero mandar um abraço carinhoso para as pessoas que estão nos acompanhando lá na Cidade Nova. E uma pergunta, olá, Conceição, boa tarde. Não é preciso ser velho para esquecer as coisas. Tem pessoas novas esquecendo. Gente, eu mesmo. Estou dizendo que eu sou meio nova, viu, doutor Sidney? Mas eu mesmo, no dia a dia é comum a gente ir esquecendo, né? E aí já é uma pergunta para o senhor. Alzheimer tem idade? É só na terceira idade que o Alzheimer pode estar aparecendo? Manda um beijo para o Marcelo, Conceição, é o Eudes. Eudes, queridos, beijo para você. Já, já, doutor Sidney continua respondendo as nossas dúvidas. A gente faz um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta ao vivo com você. Porque as perguntas estão chegando pelo WhatsApp, mas também pelo telefone. O 2101 7025. Agora, doutor Sidney, essa pergunta dessa pessoa que está nos acompanhando nesse momento lá na Cidade Nova, ela quer saber se os medicamentos que são muito fortes, não é, para o Alzheimer, eles podem também provocar essa confusão na cabeça da pessoa, dizer que está tendo alucinações. Será que isso pode ajudar? Pode, porque a maioria é assim, a gente usa antipsicótico. As pessoas do Alzheimer, ela pode ter algum sintoma agressivo ou depressivo. E as medicações que se usam, às vezes, têm esses efeitos colaterais. Como pode dar sonolência, como pode deixar a pessoa um pouco irritada. Então, são medicações que a gente tenta melhorar a transmissão nervosa. Mas, respondendo o que a Conceição havia perguntado anteriormente, o amor. Eu acho que é fundamental a união familiar, porque a sobrecarga, ela é familiar muito grande. E nessa união de pessoas, existe hoje associações de parentes, de portadores de Alzheimer. E houve um relatório mundial em 2012, e que colocou como principal obstáculo, foi a exclusão social. Foi quando começou a surgir as pessoas que gostam, que amam os seus entes queridos, independente da idade, como se manifesta, se reunirem em associações. E isso mudou a história natural dessas pessoas hoje. Ela melhora e muito. E eu queria colocar uma coisa aqui, vocês estão falando do Alzheimer. Vamos falar de prevenção. Como é que a gente previne o Alzheimer? Existem alguns trabalhos que a dieta é fundamental, o estresse é fundamental. E hoje tem uma coisa que está em voga, que é estimular as pessoas idosas a fazer palavras cruzadas. Olha que legal. Porque você estimula o cérebro, você estimula que ela tem uma memória recente. E são fundamentais exercícios. Assim como nós fazemos exercícios físicos, exercícios mentais é fundamental. Olha, Conceição, por falar em exercício, né, pra mente, presta atenção nesse recadinho que é importante pra você, viu? Na verdade, pra não deixar ninguém em dúvida, o Alzheimer, geralmente falando da idade, ele dá em pessoas acima dos 60 anos. Mas como eu falei, o primeiro caso foi relatado 51 anos. E existe pessoas abaixo dos 50 anos que apresentam sintomas do Alzheimer, que é esse esquecimento que tem que ser tratado precocemente com medicação. Ok, então, olha, gente, foi muito agradável o nosso bate-papo de hoje. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta pra mais um dia de Caminateles. Doutor Cidine, muito obrigada, meu querido. Muito obrigado. Semana que vem vamos falar sobre esterilidade, infertilidade feminina. Infertilidade. Olha que bacana. Tá bom. É. Mas olha, um abraço aí pra todas as pessoas que estão nos acompanhando, né, Conceição. Então, obrigada aí por todas as mensagens, por todas as ligações. E amanhã a gente volta, se Deus quiser, mas continue na Band. Ok, gente, muito obrigada. Doutor Cidine, leve aqui pra sua casa o nosso Sazão. Cadê o arroz? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Continua na tela da Band. Até amanhã. Tchau. Tchau.